Você é a ventriche, eu vou found a better than this Você é a fã, 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 fã Zé, Lucas, Moquinha, Pai O MG no clit Tá ligado, né? E o preza Tá aí A luz do luar iluminando o baile As novinha curtindo a vontade Os maloca jogando a umbrella pro alto Hoje a 17 é a vibe A tropa novamente passa na visão Pra as bandida aqui do mandelão A luz do luar vai com a raba no chão Rasta a raba no chão Quica a raba no chão Rasta a raba no chão A luz do luar vai com a raba no chão Rasta a raba no chão Vai, vai, vai Quica a raba no chão Rasta a raba no chão Então, vai, vai Faz a movimentação Seu ciclo na 9 Na lua crescente e se quica É É o boquinha, papai Tá ligado, né? Pra tocar em todos os maridões Ah, ah, ah Friquinho É um mix Tá ligado? A luz do luar iluminando o baile As novinha curtindo a vontade Os maloca jogando a umbrella pro alto Hoje a 17 é a vibe Vai, vai A tropa novamente passa na visão Pras grandes daqui do mandelão A luz do luar vai com a raba no chão Rasta a raba no chão Quica a raba no chão Rasta a raba no chão A luz do luar vai com a raba no chão Rasta a raba no chão Quica a raba no chão Rasta a raba no chão Então, quebrou Faz a movimentação Seu ciclo na 9 Na lua cheia se desce Na lua cresce e te se clica Na lua cresce e te se clica Bum, bum, bum Marcela da bateria Chama aí, papai Vira escurismo Ué, rapazza Ué, pica Pica, 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 pica